Olá viajantes, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer o review de uma jaqueta que eu comprei da marca Coelho Veloz, eu vou mostrar um pouquinho das características dela, uma jaqueta muito boa e aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho dela, tá bom? Então acompanha aí no vídeo hoje um review da jaqueta Coelho Veloz, vamos que vamos! É isso aí viajantes, essa é a jaqueta da marca Coelho Veloz, é uma jaqueta muito bacana, tem várias proteções aqui, essa aqui é a proteção de coluna, aí tem a proteção aqui também de ombro e tem a proteção aqui do cotovelo, o que eu gostei muito dela é que tem muita entrada de ar, ó, essa é uma entrada de ar, aqui tem outra, aqui é uma, aqui é bolso, são dois bolsos, aqui é outra entrada de ar e aí nas costas também tem entrada de ar, ó, tem uma aqui e a outra aqui, é a marca aí Coelho Veloz, tem a adaptação aqui, ó, para você juntar com a calça da marca deles também, tem essas regulagens aqui, ó, para ficar bem legal no corpo, essa daqui é para ter uma maleabilidade, né, para ficar mais confortável na hora de pilotar, né, muito bem acabada, muito bem costurada e ela vem também com o forro térmico, esse é um forro que você, por zíper, né, aqui, ó, você consegue colocar, é, encaixar ela aqui na jaqueta e aí ela vira uma jaqueta de inverno, tem um porta celular aqui, né, aí aqui também, ó, tem um bolso bem legal aqui na parte interna e é uma jaqueta impermeável, isso eu achei muito bacana, é uma jaqueta impermeável, tem um contato bacana, achei muito legal, muito interessante, é, eu paguei aqui em Campinas 500 reais nela, eu acho que é um bom investimento, eu acho que tem que andar, né, bem equipado, não é frescura, né, então eu acho que isso aqui é um, é um item muito bacana com excelente custo-benefício, viu, muito bacana, ah, e outra coisa é que você consegue tirar essas daqui para poder, essas proteções aqui para poder lavar a jaqueta, né, então eu achei muito legal, eu não sou patrocinado pela Coelho Veloz, tá, mas eu acho que a gente tem que compartilhar as experiências bacanas aí, né, é, se fosse ruim eu ia falar também, mas é uma jaqueta que eu vejo com excelente custo-benefício, viu, é, lembrando, de novo, eu não sou patrocinado por eles, mas eu acho bacana, é, produtos bons, e a ideia do canal é essa, compartilhar conhecimento, né, então é uma jaqueta muito legal, ó, tem umas proteções além daquela lá, tem uma proteção aqui por fora, né, eu achei muito bacana, muito legal mesmo, e aí esse é o vídeo do review da Coelho Veloz, vou deixar o site deles aqui na descrição do vídeo no YouTube, então é só dar uma olhada aí nas opções de jaqueta que eles têm, muito bacana, essa aqui foi a que me atendeu melhor e acabei adquirindo ela, tá bom? E esse aqui é o forro, que vai dentro da jaqueta, tá certo? Muito obrigado por acompanhar mais um vídeo do canal Viajando na Garupa, e continue aí acompanhando nossos vídeos de review, nossos vídeos de passeio, tem muita coisa bacana e agora é de motoca nova. Vamos que vamos, viajantes! Até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço!